Tá piscando irmão, você tá piscando já sabe que tá gravando, ó quem é que tá aqui, o Tiago irmão, acompanha a gente lá Tiago e Isaías, um salve pra vocês irmão, parabéns pelo trabalho de vocês aí, eu admiro o trabalho da polícia militar e eu acho que o super herói que a gente tem que se espelhar são os policiais militares e não os bandidos só que a geração de hoje não pensa assim, eles dão mais valor nos bandidos do que na polícia militar quem assiste o meu canal sabe que eu valorizo a polícia militar e tamo juntos sempre irmão, é nóis um abraço pra vocês, falou, você também é o Tiago tiozão é, aí ó, Tiago aí, ele é policial militar tiozão, eu acompanho o canal aí, tá vendo e é isso mesmo que eu falei, eu valorizo a polícia militar, eu admiro o trabalho da polícia militar sem a polícia militar tiozão, nós não somos nada tio, mas o policial militar que admira aí o meu canal Barbeiragem Postical na correria das entregas, humildade sempre é nóis tiozão, na luta e na correria assim como vocês tão na luta, eu também tô tiozão, assim como eu também busco meu pão de cada dia, vocês também buscam o de vocês tio é nóis, um salve aí pra todos da polícia militar e todos aí que curtem e assistem o canal Barbeiragem Postical na correria das entregas e se tá piscando eu já sabe, tá gravando tio, é nóis muito obrigado aí ó senhor não tem nada que pague isso meu pai muito obrigado aí por mais um dia de vida, mais um dia de luta, é nóis tá piscando irmão, peraí que eu vou ver tá rato, então se tá piscando já sabe irmão, tá gravando tá piscando irmão, tá piscando irmão tá piscando irmão, peraí que eu vou ver tá, então se tá piscando já sabe que tá gravando tiozão nós já estamos aqui na correria das entregas tiozão, fazendo um racionamento de gasolina tio vai chegando perto do farol, a gente aproveita o embalo e deixa ela ir só no galete tiozão, ó, ó, ó chegou aqui na Ipara e espera abrir pra funcionar a moto é assim que nós estamos correndo, fazendo um racionamento aí de combustível, porque tá terrível tiozão aqui na cidade não acha combustível em lugar nenhum infelizmente aí tiozão, fala aí pra nós como é que você tá fazendo aí tiozão com as entregas, você entrega pite, você entrega marmita, né é tiozão, então a gente tá fazendo assim, a gente faz uma rota grande, espera juntar bastante pizza, bastante marmita e sai com a caixa lotada pra um lado só e aí vai chegando, dá um galete tiozão, vai chegando perto do farol, dá um galete aí, desliga a moto e vai só no vácuo tiozão é assim ó, o motor desligado tiozão aí estamos aqui na João Pinheiro aqui não é descida, estamos indo só no vácuo tio é a manifestação dos motociclistas aqui da cidade de Poço de Caldas foi ontem foi um negócio impressionante, como vocês puderam ver aí nos vídeos me emocionei muito, aí não vai dar nem pra chegar no segundo farol o galete que eu dei tiozão é tio, tá complicada a situação, aí vamos ver se não consegue chegar até lá não vai tiozão, falta 25 segundos pra abrir o farol, 20 tá complicado tio vamos aqui pro lado direito pra não atrapalhar os carros rápidos, não vai chegar aí você fala assim, ah mas você vai acabar com a sua bateria bom a bateria é nova tio prefiro acabar com a bateria que tá nova, diminuir um pouco a vida útil dela do que acabar com a gasolina porque bateria você até arruma pra comprar, gasolina não tiozão tá terrível tio a coisa tá feia, aí eles botou o boy lá, nós fizemos uma reunião lá, tanto na Sofitela quanto no Peppers e aí foi resolvido como um acordo com as casas aí, que a gente vai aguardar, juntar juntou, pá, juntou pro lado contra o clube vai um boy pra lá, chapado que nem eu vim agora do Bortolã né, já fiz todas as entregas que tinha pra cá no caminho aí, aí juntou pro lado lá do Jardim São Paulo aí vai o boy pra lá, pro Jardim São Paulo e cheio, carregado ontem cabe mais ou menos umas 6 pizzas na caixa nessa mochila, né ontem eu fui com com 8 pizzas tinha 6 dentro da caixa e 2 em cima a gente vai ter que fazer assim, tiozão, fazer o que? eu conversei lá com o Marcelo, né o manifestante, o líder lá da manifestação dos caminhoneiros lá no marco divisório e ele falou que não vai arredar o pé não vai, não vai, tiozão pode mandar as tropas lá do exército e tal, enquanto o governo não fizer o que os caminhoneiros estão solicitando não vai haver trégua vamos continuar, cara vamos continuar enquanto isso a gente tem que se virar, tiozão vai lá chegando perto do semáforo aí desliga a moto e vai só na banguela, tiozão com a moto desligada, tio tem que fazer, cara não tem jeito, mano tem que fazer isso olha lá, tô só com 3 isquinhos lá de gasolina e eu não sei até quanto que vai durar essa gasolina aqui em posto de cauda não tem nenhum posto de gasolina já tem nego oferecendo gasolina pra gente aí a 10 reais porque sabe que a gente precisa, né, mano? fazer o que? mas ele tá complicado, tiozão nós estamos levando assim, mano estamos fazendo desse jeito entendeu? rota uma... monta uma rota grande aonde dá pra gente desligar a moto e ir só na... na banguela eu tô pondo na banguela, tiozão vai ver vamos pôr na banguela, tiozão o bagulho tá doido tem um semáforo ali na frente a gente dá um galeio passa aqui no radar, no cantiques e pá desliga a moto desligou a moto aí a gente chega até o semáforo, tiozão abriu vamos ver até onde vai, tiozão eu tô 43 km por hora caíno, tio 40, 39 o bagulho tá doido, tiozão será que vai dar pra nós chegar no outro semáforo? vamos ver olha lá o tiozinho da bicicleta tá mais rápido que eu, tio situação que nós chegamos, hein, tio vai, fecha o farol, tiozão não vai dar pra passar? vai então tem que ligar a moto é, tio, tem que fazer isso, cara ainda tem que trabalhar a noite, tiozão tem que trabalhar a noite, não tem jeito pera lá ainda o negócio atravessa um ônibus lá na frente, lá, tiozão um ônibus atravessado aí ei, Alexandre ei, Alexandre esse Alexandre aí tá cá tá tumultuando tudo aí, tiozão o nome do ônibus chama Alexandre olha lá, Alexandre Turismo olha, Alexandre atrapalhando a vida dos motoristas dos motocs de podcarda, tiozão intervenção militar, é nóis sai, tiozão, tem que pedir intervenção militar mesmo vai lá, tio o negócio é isso aí, né, comprar umas bikes e fazer umas entregas de bikes, tiozão é, tem até um nome, né, currier não sei o que, bike currier acho que é um negócio assim, o bagulho é assim mas é isso aí é assim que a gente tá se virando aqui os motoboys estão se virando aqui em Poço de Caldas fazendo um racionamento de gasolina, tiozão e a minha moto é só gasolina já me ofereceram álcool tem um irmãozinho aí não vou divulgar aqui, né, meu senão os caras vão lá atrás dele ô, senhor tiozão, eu tenho álcool aqui se você quiser você trabalhar eu ajeito pra você então, tiozão minha moto é só gasolina, tio se não é misturar álcool vai dar pouco, hein, meu tiozão vai dar, vai dar zica vai dar zê, pro tio é isso aí estamos chegando no Peps vamos desligar a moto e vamos ver até onde chega eita, nós semáforo fechou aí beleza, pessoal é assim, então como é que você tá? tudo bom, não? na luta, né, irmão ah, eu enchi o tanque logo que aconteceu, né o sargento Alex me avisou aí eu enchi o tanque aí, tamo aí completa um pouquinho aqui outro lá arruma um pouquinho de um de outro ah, tem um galãozinho lá de reserva e o seis, tudo bem? só na luta bom trabalho pra vocês é nóis é, tiozão os irmãozinhos aí da nossa querida e amiga polícia militar você que não gosta da polícia militar, tiozão quando roubar tua moto chama o Batman tamo junto fique com Deus que Deus abençoe a vida de vocês fica com a mensagem aí do meu amigo pastor Marcelo Batagini a mensagem de Deus pra você, tiozão é nóis amém mais um dia de Deus mais uma palavra fantástica pra abençoar tua vida nesse dia e esse salmo aqui entre 41, verso 4 diz eu roguei ele clamou ele pediu ele falou assim concede-me a tua graça ao eterno e cura minha alma mesmo tendo eu pecado contra ti sabe o que é bacana disso tudo aqui porque mesmo no antigo testamento o salmista está falando eu estou em pecado eu sou falha eu não mereço e ele falou concede-me a tua graça o que é a graça? um favor que eu não mereço não é uma recompensa porque se fosse recompensa eu tenho pecado contra ti então eu não posso ser recompensado com coisas boas mas o salmista aqui está falando eu quero algo que eu não mereço apesar das minhas falhas ó eterno ó Deus criador de tudo concede-me a tua graça concede-me dê-me esse favor que eu não mereço e cura minha alma as minhas emoções meus sentimentos endireito meus pensamentos as minhas vontades os meus desejos que você rogue a Deus dessa mesma forma porque você e eu não somos bons eu e você não somos perfeitos e nunca seremos por isso que é uma graça e não uma recompensa a salvação não é recompensa o céu não é recompensa para os bons o céu é um lugar de pessoas pecadoras que um dia na caminhada terrena receberam esse favor que não mereciam faz 19 anos que eu recebi essa graça que eu alcancei não é alcancei eu recebi esse favor que eu não merecia e Deus mudou a minha vida e tem mudado todos os dias a minha vida amém que o Senhor também que você também receba essa graça que o Senhor escute de você pai eu preciso de um favor porque se for recompensa não vai ser boa amém 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 amém